O que é isso mesmo? É um problema que se diz o discórdio e os galantes, porque estão muito chulo. Sim, amanhã. Aqui troveremos. É assim que troveremos. Venha! Dê os tablados. O põe para ti e os outros para lá. Venha, Lodge! É fainha! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos uma estona de pique, e não trobamos nada! Aqui não há nada, tio! Ai, Deus! Vamos ver se os outros têm tido nada, ok? Faz uma hora que eu estou pique e não trobamos nada. Aqui é uma estona de seure para que me deixe esse chulo. O que passa a ser nada. Ai! Ai! Veniu! Mira o que é trobado! Veniu! Fez via! O que é isso? Ei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Eu sempre fico aqui em chão, mas! Ih, tómas, estes fezes! Estas fezes! Ah, Tómas, me desespervens! O que é isso? O que é isso? A remenar! A remenar! A remenar! A remenar! Sorry, que rouba! A remenar! A remenar! A remenar! A remenar! Ai, mestre! Proventa esse candado Como é, João? Como é? Como é? Como é? Sim, sim, sim. Só vou dizer que por aqui há uma moto. Posta-me para isso. Posta-me, posta-me. As bicicletas que aparecem boas, eh? Sim, sim. Ei, olha lá no fundo. Já sabe, que pon as plantas de roupas. E o nome? Como é? Tu, as visto lá? Tem imaginas que és um carro. Tu, profita-te na casa. A vegades, coisas pequenas resultam grandes. Bem, já que já ouviu isto tudo, como serão as opostas. Como serão uma vallina. Tch! Fegi-me um porco. Outros dois gelinas. Três sete patatas. Continuamos em cinco porceles. Cinco por seis. Cinco por seis a uma. Cinco por seis a duas. Cinco por seis a uma. Cinco por seis a uma. Cinco por seis a uma. Enjudicado! Ei, amor, se já és um coche, não? O que é? Ei, não és um coche, mas és uma moto, eh? Tu, tu, e vina aqui, vina aqui, que não és todo. O que é? Já está aí, que se acabeça. Olha, 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 olha. Olha, olha aqui na camisa. Estou coelhones, o que é que é que é deixar? De António e Padre, eu tenho um valor incalculável. Estou coelhones por um milionário. Estou coelhones por um milionário. No programa de hoje, estou com o meu companheiro Xisco, Pere de Pesca. E em sou que naquele caso me fará traductor, Engonga. Am vingut a essa região de São Llorenç, um dos rios mais perigosos, que nos dão dica e há bichos muito grossos. E res, avui anirem a ver a tribo de Sa Verga, meu nome é Timórdiba. A ress FLRScript E aqui dentro, windinguro-marazando, devem precisar fazer o Sindawsze fashion. R量arios e coercionos por exemplo. Cuidete a chamilar. Poderigues conversa com isso para dizer Belás com Mar honesto? Escutindo, é tão conversa. Sim, é Tomas. Engonga, are we together? Umattimento dearmament, Vamos avançar, vale? Masha'Allah. Como te disseram aqui? Me disseram que podem baixar, mas que não me dê-te que aqui há animais perillosos. E aí, vamos pro trein-as. Me disseram que vai venir um cocodrilo e que os jovens se ganham um pouco de ferro. Como é que o caos está por aqui? Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Temos que estar por aqui. Que puto é isso? 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 Finalmente, ele conseguiu pegar o meu companheiro Chisco em um gombo. Isso poderia dizer que é um final feliz por essa tribo de Saverja. Que puto é isso? 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 Vamos, vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!